Oração a São Patrício Eu me uno hoje à grandeza de Deus para dirigir-me, ao poder de Deus para proteger-me, à sabedoria de Deus para iluminar-me, ao amor de Deus para libertar-me, ao olho de Deus para discernir, ao ouvido de Deus para escutar, à palavra de Deus para esclarecer e criar, à chama de Deus para purificar, à mão de Deus para me abrigar, à senda de Deus para caminhar, ao escudo de Deus para guardar-me, ao exército de Deus para defender-me. Contra as armadilhas do demônio, contra as tentações e os vícios, contra inclinações errôneas, contra homens que tramam o mal, perto ou longe, sejam muitos ou poucos, encarnados ou não, pelo rádio ou pela televisão. Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo acima de mim, Cristo abaixo de mim, Cristo esteja sempre comigo, Cristo esteja sempre em meu coração. Cristo na visão de cada olho que me procurar, em cada ouvido que me escutar, em cada boca que me falar, Cristo, portanto, em cada coração eu saúdo. Eu me uno hoje à tríade e chamo com fé a trindade para a unidade de Deus sobre tudo, em toda a parte manifestada. Amém. Amém.